Lá, 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 cá vou eu cantar a minha canção do Coelhinho Branco De olhos vermelhos, de pelo branquinho, dos altos, bem altos, eu sou um coelhinho Vá para lá, mas tu não és um coelhinho branco, nem tens olhos vermelhos, tu não és um coelho Ah, mas eu sou um coelho, eu sou um coelho, sim senhora, olha para as minhas orelhas, eu sou um coelho Mas os coelhos não são verdes, não estás a perceber, tu não és um coelho verdadeiro Mas, 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 mas eu sou um coelhinho da Páscoa, e agora? Se eu sou um coelho da Páscoa, não é um coelho verdadeiro É, não, 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 eu sou um coelho verdadeiro Com os coelhinhos vermelhos, não comem ovos, comem cenouras Comes, mas... Olha a música, comi uma cenoura, com casca e tudo Não, 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 mas é muito mais divertido ser o coelhinho da Páscoa, eu gosto de ser o coelhinho da Páscoa Viva os coelhinhos da Páscoa! Viva! E esta é?